Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0. No vlogzinho de hoje, mais um do meu top 5, trazendo 5 animes, séries ou filmes que deveriam ter uma continuação. Não podiam ter sido cancelados ou terminados, eu teria que ter uma continuação, alguma coisa a mais, certo? É claro. Já deixa o likezinho, se inscreve no canal, muito importante, dá aquela força. E agora o nosso quinto colocado. Bora! Meu quinto colocado pessoal, Yu Yu Hakusho. Anime incrível de lutas marciais, de poderes sobrenaturais, detetive espiritual, bastante coisas, aventuras do Yusuke Urameshi. Tem o Kuwabara também, tem o Kurama, o Riei, ou seja, tem uma infinidade de personagens bacanas, isso só entre os principais. Tem os personagens secundários também, que são bem legais. Então assim, poderia ter de repente um filme extra, um OVA, alguma coisa assim, pelo menos para dar uma animada nos fãs, certo pessoal? Então meu quinto colocado dos animes, séries e filmes que deveriam continuar é Yu Yu Hakusho. Meu quarto colocado é Bleach. Por quê? Cagaram ele no final do mangá. Ele estava, o mangá, o anime, ele foi cancelado até certo ponto, antes de chegar na última saga. Por quê? Porque ele se amarrava muito. O mangá, para vocês terem uma noção, ele era publicado semanalmente, e em média eram 17 páginas. Cada uma dessas 17 páginas tinha assim, ó, 3, às vezes 4 quadrinhos. Então assim, demorava muito, arrastava muito para desenvolver a história. E o anime tocava ficha, teve tantos fillers, tantos fillers, que chegou uma hora que eles estavam acompanhando a história, eles, na cara dura, cortavam, falavam assim, ó, vamos ter fillers. Estava a historinha, continuava 2, 3 episódios da saga dos espadas, trancava de novo, fillers assim, e estava insuportável já, não dava para assistir. Então eles cancelaram o anime, seguindo só no mangá. Só que o mangá seguiu tão arrastado, com uma história tão chata, tanto personagem para matar, muita enrolação, que eles deram um prazo para o autor terminar assim, ó, tem 10 capítulos para encerrar. E ele, quando vem matar um, nascer o filho do outro, e assim, ó, ficou muito tosco o final. Então a chance que eles teriam de fazer um final decente para o Bleach, seria no anime. Trazer um, mais uns 100 episódios do anime mesmo, sem fillers. Só a última saga do Arrebriandos Quinch, certo? Seria bem bacana. Hum, é mesmo! Terceiro, na minha opinião, que deveria voltar, ter uma continuidade, é o Constantine. Por quê? Ele até agora deu uma parecida, apareceu umas temporadas atrás no Arrow, agora no DC Legends of Tomorrow. Mas a série de Constantine era muito importante porque era uma série que abordava os limites da magia, o mundo sobrenatural, o submundo, um negócio mais assim, sombrio mesmo. Fora um pouquinho dessa parte mais cômica, que tem o DC Legends of Tomorrow, que tem bastante comédia. Então, assim, ó, Constantine era uma série que deveria voltar, sim. Segundo colocado, esse, na minha opinião, um dos melhores animes já feitos. Full Metal Alchemist. Depois que encerrou Full Metal Alchemist Brotherhood, deixou um gostinho de quero mais, porque o Eduardo perdeu o seu poder de alquimia, o Alfonso recuperou o corpo dele, mas assim, eles estavam fazendo uma excursão e visitando os países do Oriente, onde tinha o Ling, o Xing, sabe como aqueles chinesinhos lá que usavam uma alquimia diferente das que eles usavam no Ocidente. Então, assim, ó, poderia ser uma resposta alternativa, uma nova saga. Eu acho que cabe história pro Full Metal Alchemist. Pena que eu acredito que não vai continuar. Que merda, hein? Em primeiríssimo lugar, uma série que eu tava curtindo muito, sou fã, sou fã do estilo Ash vs Evil Dead. Foi cancelada na terceira temporada. Originalmente, o Bruce Campbell, que faz o Ash, ele falou que quando a série foi concebida, conversaram com ele pra fazer a primeira temporada e falaram assim, o planejamento é pra cinco temporadas. Poxa, fizeram até a terceira. Ah, a terceira deu uma média de audiência baixa e cancelaram. Poxa, mas podia ter feito a quarta e a quinta. Eram episódios curtos, meia hora de duração cada um, e cada temporada teve, assim, média dez episódios. Então, assim, ó, era possível. Mas aquele gostinho ficou... vai ficar... a quarta temporada, a princípio, se passaria no mundo pós-apocalíptico. A quinta não deram detalhes, porque dependia do sucesso ou não da quarta. A gente teria que ver o que aconteceria com os amigos do Ash, né? O Pablo, a Kelly, a filha dele, a Brandy. O Necromonicon, que enfim, levou. A gureazinha, que ele salva no último episódio. Não se sabe quem é. Então, assim, ó, faltou muitos detalhes. O próprio Bruce Campbell falou no... se não me engano foi no Twitter, o Face dele, que ele se aposentou do Ash Williams. Pra mim é uma pena. Eu gosto muito do personagem, da série e do gênero. Mas, torço pra que volte. Certo, pessoal? Essa aqui foi meu top 5 de anime, séries ou filmes que deveriam voltar, deveriam ter uma continuação. Se você não concorda, manda nos comentários. Se você curtiu, manda nos comentários. Se tem alguma sugestão de top 5, manda nos comentários. Dá aquele feedbackzinho positivo. Muito obrigado por assistir até aqui. Dá aquele like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.